Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha jogando aqui com a União Soviética Enfim, era pra ser um pouco mais maravilhosa, pra falar a verdade, era pra ter dado certo, era pra mais coisas terem dado certo aqui Mas tudo bem, tudo bem, ainda está ok, nós ainda vamos dar certo aqui, tá bom? Fiquem tranquilos, tá? A gente tem um plano, mentira, não tem não, mas só vamos Só vamos, só não corre gritando e é isso Galera, é o seguinte, tá? No último episódio eu fiz um termelapse gigantesco, né? Eu fiz vários cortes pra vocês, eu nem me lembro em que ano que eu comecei, né? Acho que foi em 37 O fato é que tem muita coisa que está acontecendo aqui e uma das principais coisas que está tirando o meu sono aqui, eu diria É isso aqui, é o fato de nós não termos recursos, tá? Isso aqui está bem complicado Deixa eu clicar aqui, esses caras, eles estão sentindo muito a falta de suprimento aqui, tá vendo, galera? Tipo, muito mesmo, o que eu vou fazer? Eu já tenho acesso militar com esse, com o... Com a própria... Com o próprio Japão? Meu Deus, eu não consigo conversar, galera E vamos lá, olha só, deixa eu estender essa linha aqui Eu vou estender um pouquinho essa linha aqui, tá? Pra tentar diminuir a quantidade de pessoas que está atacando nessa direção, tá? Esse lugar aqui é bem complicado porque grande parte se trata de montanhas, tá vendo? E montanhas por si só já tem muito atrito E além disso, vou até olhar aqui Ahn... Não, suprimento está ok Suprimento está ok O problema é atacar na região de atrito alto, né? Aqui tem um pouquinho de problema, mas enfim A gente vai segurando aqui Deixa eu organizar isso aqui um pouquinho melhor Inclusive Acho que... É, deixa um coisinha assim só E isso está mais do que o que, tá bom? Então, eu vou aumentar a velocidade aqui Eu preciso terminar com essa guerra aqui Rápido, sabe? Tipo, mais rápido possível Yey, agente capturado Vamos nós tirar aqui da gente Não, yes, 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 yes É... Cristina, você é soldado, beleza? E... E é isso Você também é soldado? Não Você é capturado, você precisa de um projeto, não sei o que Então, vai ser você mesmo Cristina Karnbeck Você que vai atrás do nosso agente Como que a gente faz isso, galera? Olha só A gente vem aqui em operações Resgatar o agente capturado Vamos preparar isso aqui Nós vamos colocar a Cristina Cristina Karnbeck aqui Preciso de alguns equipamentos, tá vendo? Alguns equipamentos e uma fábrica civil Por algum motivo Então, começa quando estiver pronto Let's go E você, ao invés de fazer o que você está fazendo Você vai manter a rede, tá? Porque a pior coisa é quando a rede cai Então, mantém a rede aí Deixa aqueles caras irem Infelizmente, isso significa que o apoio ao comunismo aqui Ele diminui O que é uma porcaria O que é bem ruim Mas o que está ok, tá? E, além disso, eu vou colocar todo o foco aqui de equipamento Nas operações Que é pouquinho equipamento Então, está de boa Tá? Está de boa Olha lá Já tem praticamente todo o equipamento que a gente precisa Então... What? Eu não tenho fábrica? Não, é preciso dos dias das fábricas trabalhando Ok, ok, ok Daqui a pouco ela conclui E daí a gente vai Que é isso Essa guerra está no tuva Não, está no tuva Sai fora Sai pra lá Ok Então, eu vou continuar com essa guerra aqui Aquele outro lado lá já está preparado E assim que estiver pronto Eu volto com vocês Galera, acabei de pegar a companhia de sinal Que é maravilhoso Eu adoraria colocar isso nos meus equipamentos agora Mas não dá Nos meus soldados, perdão Mas, assim Nem adianta tentar Simplesmente é impossível a gente conseguir fazer isso Então, o que eu vou fazer É continuar melhorando os equipamentos Se bem que eu já tenho Todos os equipamentos que estão aqui Já estão melhorados Deixa eu ver nas artilharias Que não tem muito que a gente possa melhorar Talvez eu possa Tentar ir com um tanque nível maior aqui É, eu acho que a gente vai fazer isso Artilharia nível 2 terminada, galera Vamos... Vamos descer com mais artilharias, na verdade Quanto mais essas artilharias forem fortes Melhor para a gente Vamos trocar aqui de uma vez Já está faltando equipamento Então não vai fazer grandes diferenças assim Finalmente eu tenho pontos de novo, né Adoraria melhorar a minha estabilidade Mas eu acho que isso não vai rolar Agora o que isso faz? Democrata Tudo meio meh, né Fábio de consumo menos 5% É meh Acho que não vale a pena pagar esses 50 pontos por isso aí, não Talvez até fosse melhor Melhorar as condições para os trabalhadores Simplesmente para aumentar essa estabilidade Enquanto Eu não estou aqui Eu vou fazer isso Estabilidade vai ser um pouquinho melhor De longe é o meu maior problema É um dos meus maiores problemas aqui Infelizmente Deixa eu ver se tinha outra coisa para a gente colocar Aparentemente não Era isso mesmo, galera Let's go Deixa eu terminar isso aqui Ok, galera Finalmente A China capitulou Então vamos lá Agora a parte difícil, né Vamos começar aqui Vamos pela China primeiro Vamos tomar todos os estados Daí eu tiro um estado bem pequenininho Esse que vale 12 Tem algum? Será que valeria menos do que 12? Acho que não, né Não, tem um que vale 6 aqui Beleza Então o que vale 6 Eu torno ela um fantoche Tá? E daí eu tiro todos os Ué, cadê? Tornar fantoche What? Toma todos os estados Tiro esse Fantoche Perfeito E agora eu tiro os tomares Os tomares aqui, ó Tirando todos os tomares Beleza, né? Só isso Além disso O que nós vamos fazer? Nós vamos com Xinjiang Fazer a mesma coisa Toma todos os estados Daí eu tiro esse aqui, ó Transforma em fantoche Tiro o tomar E faço tudo de novo Perfeito E eu vou fazer assim com todas as outras nações Ok, galera Meu turno vai ser isso aqui Eu vou transformar um monte de fantoche Por algum motivo eu não tô conseguindo Comunistar a China Que tá me deixando Com o pé atrás A China comunista, tá? Porque ela sim é o bom fantoche A China por si só não é um fantoche tão bom Vamos terminar esse turno E vamos esperar que tudo dê certo Ok O Japão pegou algumas coisas Então, ok Sem problemas Deixa eu ver se a China comunista tá aqui Ela ainda está aqui Eu ainda não consigo Fantochar ela Consigo? Consigo Então, beleza Então, vamos fantochar ela E... E é isso Eu acho Vamos fantochar ela Perfeito Maravilhoso Vou passar o turno uma vez Eu acho E o Japão Ele continuou tomando algumas coisas aqui Essas coisas são caras pra ele Então, pra ele tomar é complicado Ah, ele tomou todo o Shibesan aqui Japão Isso não foi legal, cara Isso não foi legal da sua parte, não Foi estranho, na real Vamos passar Beleza Ele não conseguiu fazer muito E agora eu vou entregar um monte de coisas Para China comunista Tá Tudo que eu puder entregar pra ela Eu vou entregar Vamos bloquear o Japão aqui Ah, não deu pra bloquear Essas coisas aqui são caras Talvez Essas aqui Isso aqui eu já não consigo Ok Vamos terminar aqui Vou continuar entregando coisas Pra China comunista Cadê? Onde está ela? China comunista Perfeito Deixa eu terminar isso aqui rapidinho, galera Já volto com vocês Ok, galera Não ficou Dos mais bonitos, não Tá bom? A China comunista ficou gigantesca Isso aqui Esse pedacinho Esse miolo aqui É a China normal O Japão pegou algumas beiradas Que ele gostaria de pegar aqui Que geralmente ele pega Nessa região Da China Só que o problema É que o Japão Ele também pegou partes Partes de Shang-Chi E parte de Shibay-sama Qual que é a coisa ruim aqui? Eu não consegui conectar a minha nação Tá vendo? A China não está conectada diretamente a mim Então Isso aqui é bem ruim Pra falar a verdade Mas depois a gente dá um jeito nisso Tá bom? Vamos terminar essa guerra A gente vai mover muito a tensão mundial aqui agora Perfeito? Deixa eu pausar isso aqui Inclusive E agora galera É o seguinte Esses caras que estavam aqui Deixa eu tirar isso aqui Vocês podem voltar pra casa Tá? Vocês venham fazer essa linha de frente aqui Inclusive, tá? Vocês por favor venham fazer essa linha de frente aqui Então beleza Vocês estão ali Esses caras estão posicionados 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 Beleza Esses caras aqui São ótimos soldados, né? Também vai vir pra linha de frente aqui Com o tio Hitler Tá? Porque nós vamos precisar dele aqui Ah... Esses caras Deixa eu olhar como que tá o supply Tá ok, né? Tá ok Beleza Eu quero que vocês meio que façam uma conexão daqui até aqui em cima Beleza E vocês vão atacar mais ou menos nesse intermédio aqui Que é Frankfurt Alguma coisa assim Beleza? Preciso achar onde tá Quer saber? Vou deletar tudo E vamos refazer Front Por favor Nessa linha Por aqui assim mesmo Só Um detalhe Até um pouco mais pra frente Perfeito Ok E agora Linha de ataque Mais ou menos Ah... Nessa direção Deixa eu mudar a cor dele Só pra não confundir as coisas aqui Vamos colocar um vermelho aqui Perfeito Ok Tranquilo Esses caras aqui Também são bons soldados Oh God Vocês venham Pra Essa linha aqui E vocês vão atacar Nessa Direção Tá? Ok Por favor Façam isso Esses caras aqui Eu posso juntar eles Com algum outro soldado Talvez com esses Vocês podem se reunir aqui Na verdade E esses caras aqui Eu vou fazer Uma linha De combate De fronteira Com Com um Japão Aqui Vamos ver um pra cá Tá Eu vou fazer Só isso Então esses caras Estão aqui pra isso Os verdes estão aqui Eles estão aqui Tá Esses exércitos Cadê eles? E aqui 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 Tô sentindo falta de um exército Com a boca deles Não tá correto né? Pera What? Isso aqui É quem? É isso General Um segundo galera Pronto galera Acabei de organizar Todo mundo aqui Terminamos de mover a indústria Eu não Preciso disso aqui Na verdade O que eu vou fazer É começar a descer aqui Pra pegar minhas reivindicações E a primeira coisa Nós queremos Engraçados Eu quero isso aqui Mas eu preciso de todos os três Que porcaria As infraestruturas primeiras Que isso deve ajudar a gente Um pouquinho melhor Sem produção de equipamento Qual equipamento? Ah deve ser os tanques É os tanques É tanques eu não vou produzir mesmo não Tá? Sorry Sorry Vamos continuar produzindo nossos Outros equipamentos Vamos investir Turquinha entrega Um portfólio de investimentos Quero investir? Pode ser Investir E galera É o seguinte Como eu disse Isso aqui me preocupa bastante Eu provavelmente Vou ter que derrubar o Tibete Em algum momento Mas não agora Porque a tensão mundial Tá lá em cima Qualquer preparativo de guerra Que eu faça Qualquer Qualquer coisa que eu faça Os aliados vão se envolver Essa é a enorme verdade Tem vários soldados Aqui na porta alemã Essa parte de cima Aqui minha Tá bem forte Inclusive Provavelmente Meus caras Vão se sentir bem confortáveis Em avançar com eles O time azul aqui Esse time aqui Tá bem confortável Em avançar pra cá E depois eles podem Simplesmente repor Soldados aqui Esses outros caras aqui Já não estão tão felizes Eles já não estão tão felizes Eu acho que tem muitos alemães Ali agora Vários alemães Nem é tanto assim Pra falar a verdade Nem é tanto O que tá faltando mesmo É equipamento na mão Desses caras Nós estamos produzindo Esses equipamentos E daqui a pouco Eu preciso treinar Um pouco mais de exército Porque essa parte aqui Essa região aqui Ela está bem fracamente defendida Essa região aqui Está ok Ixi Defendida Não está tão maravilhosamente Só tem 17 soldados Eu deveria treinar 5 soldados Aqui Eu deveria treinar 5 regimentos Só pra preencher buracos Eu realmente deveria fazer Quer saber Eu vou priorizar isso aqui também Eu preciso que esses caras Sejam treinados Acho que isso está ok Deixa os caras andando Eu não sei por que eu pausei Eu pausei sem querer E além disso Existe a guerra de fronteira aqui Que se eu não coloco exército Nessa fronteira aqui O que que acontece Eu começo a perder Eu começo a perder E perder muito Território Para o Japão Que coisa é isso aqui Isso aqui produz alguma coisa Por que que você quis Esse lugar Quer que não né Sei lá O que é isso aí Então agora nós estamos colocando os exércitos ali Para parar de perder territórios Essa guerra de bordas aqui Contra o Japão Que é bem interessante Bem legal pensar Ops 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 Tá Coisas ruins né Pacto de não agressão com a turquinha Pode ser É nova aí É nóis Eu não vou te agredir não Beleza Então isso Isso na verdade é bom Sabe por que? Porque isso libera esses exércitos meus aqui Sabe o que eu vou fazer com eles? Vou trazer eles Para essa borda Romena aqui A borda romena Pode ser um enorme problema Eu vou colocar eles Para perfurar Até Aqui E daí Eles avançam Para cá Perfeito Pera aí Que a gente já vai ver O que que está rolando Pacto de Ué Se eu assinar O que que você vai fazer? Se tiver Ativo O imposto de economia Estará Indisponível O foco de guerra Com a Alemanha Ficará indisponível Por dois anos Bom Eu posso assinar O tratado Mas Daí você vai atacar A Polônia Que em teoria É meu puppet O que que você vai fazer Tio Hitler? Estou curioso Vamos assinar esse tratado aqui Estou bem curioso Cara Porque em teoria Ele está justificando Guerra Contra A Polônia Em teoria É isso que está acontecendo Guerrinha de guerra Também já foi 198 dias Para isso aqui Vamos com isso aqui E aqui Eu posso começar a subir Tanto nesse lado Quanto melhorar meus aviões Não seria ruim Pesquisa atômica Pelo bônus Ou ainda Aquilo ali Vamos com pesquisa atômica Pelo bônus de pesquisa De 1040 Mas a gente está quase lá Então meus soldados Estão chegando Onde eles têm que chegar E eu poderia Por exemplo Justificar algumas guerras Aqui Esse governo aqui Por exemplo É fascista Se eu justificar Contra ele Será que Será que O Raik Será que os aliados Vão garantir Os Sinceramente não sei Sabe o que eu vou fazer? Como eu sei que O Raik Eventualmente Ele vai atacar Nesses lugares aqui Eu vou gastar 25 pontos Tentando fazer com que Os aliados garantam A Holanda E eu acho que eles vão garantir Não está saindo What? Não tem guerra Não tem guerra O que você está falando? Eu tenho que trocar Meus tipos de equipamento Aqui Vamos trocar Os equipamentos mais atualizados O mais rápido possível Ok 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 Vou organizando aqui Galera Já volto com vocês Galera Olha o que o Japão fez Ele declarou de guerra Contra a minha pessoa Contra a Shang-Chi What? Desde quando você tinha Esse objetivo de guerra Assim Não faz sentido nenhum Sinceramente Não faz sentido nenhum Por que ele fez isso? Filho da mãe Me pegou Completamente Completamente Despreparado Completamente Despreparado Vai dar um trabalho Infernal Isso aqui Galera Infernal Tá Sinceramente Nem sei por onde começar Aqui Vamos chamar esse cara Para a luta Ele vem Vamos chamar Tanto Para a luta Why not Ele também vem Eu não vou chamar A Polônia Para a luta Porque tem essa guerra Aqui contra os alemães Mas eu vou ter Eu sou obrigado A tirar esse exército Daqui agora Esses caras aqui Eu vou deletar Isso aqui E vocês também Eu deleto isso aqui Com esses caras Por favor Que porcaria Galera Que porcaria Quem são vocês? Vocês são um exército vermelho Vai ter que voltar também Correndo Correndo e gritando Cara Isso aqui vai dar muito trabalho Um segundo Galera Quem galera Tentei fazer O que dava aqui Mas nem sei se vai dar Nem sei se vai dar Vai ser complicado Que Manchuca entrou na guerra Entrou A coisa está bem Complicada agora Nunca imaginei Eu iria tomar Esse back Aqui do Do mister Japão Nunca imaginei Tá Já que o Japão Está fazendo isso O que eu vou fazer? Eu vou cancelar isso E eu vou criar Uma linha de frente Enorme Aqui E essa linha de frente Ela vai atacar Todas as direções Basicamente Só vem Só vem Vários soldados Ali que nós vamos ter que segurar Que porcaria Que? Divisão da Polónia A Polónia é minha Sim Agora é hora de quebrar tratados Se torna Controlador de kills What? Vai que vai Ganhar as reivindicações Boa sorte Yunnan E China Comunista Estão tentando Me mandar equipamento De fato Eu preciso Agora a coisa complicou Nunca imaginei Essa guerra aqui Do nada Galera Os caras presos Aqui No meio Da galera Bem ruim Bem ruim O cara aqui Com caminho livre Só cortando Nossos soldados Cortando nosso suprimento Mas tudo bem Vai dar certo Vai dar certo A gente está chegando Com o exército Ok Juntou-se a Ibéria Por algum motivo Porque o Japão Declarou guerra Em mais alguém Não né Só se juntou mesmo Ok Vamos ver o que vai rolar Aqui galera Estilharia nível 2 Let's go Eu poderia pegar foguetes Não seria ruim Mas acho que não vale a pena Nesse momento Um novo nível Estilharia aqui É isso Eu estou tentando Reconquistar O que é nosso Por direito Desse lado Aqui galera Mas não está fácil Não está fácil Deixa eu criar Uma outra linha De ataque Aqui Ela não vai funcionar Tá Então na verdade Eu vou expandir Essa aqui Até agora sim Estou atacando Severamente Desse lado aqui Os japoneses Sinceramente Eu não entendi Por que eles vieram Eu realmente acho Que eles não vão aguentar Mas por algum motivo Eles vieram Então vamos lá Vamos passar o carro Eles tem que se preocupar Com Raik Alemão Declarou guerra Contra a Bélgica Interessante Infelizmente Eu não tinha colocado Os aliados Ah o reino Já estão na mesma facção Ok Então o Raik Alemão Agora está em guerra Contra os aliados Beleza Tranquilo Melhor pra mim Eu vou continuar Mantendo esse monte De exército Aqui na borda deles Basicamente Isso significa Que ele tem que Dividir os exércitos Dele Não consegue Simplesmente Atacar E pronto O Japão Não para De me invadir Desse lado Aqui Toda hora Ele faz Invasões Navais Nesse lugar E assim Tudo bem Whatever E vamos continuar Tentando segurar o Japão Quem imaginou Segunda guerra mundial Ditada Pelo Japão E Pela Rússia Cara Cadê Não Pera What Cadê o cara Não atacar Submarinos Não isso aqui Não isso aqui Cadê o cara Decente Obrigado por estar Eu vou Estrutura Negociação De mão de obra Não central Faz tudo que eu tenho Central Então Isso aqui não vai fazer Diferença nenhuma Justiça de edificação Vai É nóis Pronto Menopower Tá tranquilo 9 milhões Bem sossegado Galera se juntando Os aliados É nóis Pronto Enfim Vou ter que perder tempo Com isso aqui Né galera Quem imaginou Tomou um rumo Interessante Eu diria A Itália Por algum motivo Tá aqui Resolveu vir Dar uma mão Deixa eu fazer uma coisa Que Que Não tá muito legal Vou colocar Um ritmo um pouco mais lento Qual o problema galera Esse exército Aqui A maior parte dele Não é o meu melhor exército E fora que o meu melhor exército Ele tá concentrado Numa parte aqui Onde eu estou completamente Sem suprimento E isso me preocupa Então vamos edificar Isso aqui De forma correta Tá Deixa eu edificar Isso aqui E isso aqui Tá Foi lá pro final Certo Não Tá aqui Vamos subir isso aqui E isso aqui Verdade Vamos primeiro Arrumar essas coisas Depois que a gente arrumar Nós vamos edificar Aquelas coisas ali Pra ser mais rápido Galera é o seguinte Tá Eu vou encerrar esse episódio Não imaginava esse desfecho Não imaginava mesmo Então Ficou interessante Pra falar a verdade Eu odeio Odeio Capitular o Japão Tá O Japão É uma das nações Mais enjoadas De ser capitulada Mas ok Já que é com ele Nossa guerra Com ele será Depois a gente conversa Com o tio Hitler Meu nome é Waka Mais que um prazer Deu vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau